Há um tempinho atrás a gente lançou um vídeo explicando quando é a melhor data de comprar um smartphone nacional. Tiveram alguns comentários da galera perguntando se aquela mesma conta vale para os importados. Então fomos atrás das principais lojas chinesas para descobrir. Assim como o vídeo de produtos nacionais, o nosso método não é nada científico. Aliás, por falta de comparadores de preço, é até menos detalhado do que a versão nacional. A gente levantou o valor de lançamento do produto e tiramos uma média do preço atual dele em lojas parceiras do canal, como a Banggood e Gearbest, que mandam aqui para o Brasil, calculando também a data que separa esse período entre o lançamento e a data do que foi pesquisado. Só que tem uma variável sacana aqui que é o dólar, afinal, além dele variar para um caramba, também é aplicado sobre a taxa de importação e sobre o seguro. Ah, e não esquece de somar também a taxa dos correntes. Só para você ter uma ideia rápida, no primeiro dia de janeiro do ano de 2018, o dólar estava cotado a R$ 3,31 e agora em dezembro fica na média de R$ 3,86. No meio desse tempo, houve um pico de preço da moeda, que fez ela chegar em R$ 4,21, uma variação de 27%, considerando só esse ano base de 2018. Dá para sair ganhando ou perdendo comprando o mesmo aparelho, dependendo do dia. Então vamos cotar tudo em dólar para ficar mais fácil. O primeiro levantamento que eu fiz foi listar a queda total de valores do lançamento do produto até a data de gravação. Pelo gráfico, vocês conseguem perceber que a variação fica entre 5% e 40%, diferente dos modelos nacionais, que no caso do S7 da Samsung, chegou em 63% de variação, só que depois ali de 3 anos de lançado. Ao contrário do que é feito por aqui, onde os estoques são maiores e as principais fabricantes têm produção local, as lojas chinesas não ofertam os modelos com mais de dois anos de lançamento. É mais interessante para eles esgotarem os estoques dos produtos mais velhos e manter sempre os mais novos no mercado, que acabam tendo uma procura maior e, consequentemente, mais lucro por venda. O produto mais antigo dessa lista de modelos, então, para você ter uma ideia, é o OnePlus 5T, que tem na faixa de 400 dias de lançado, um pouquinho mais ali de um ano. A própria OnePlus já parou de fabricar ele, mas ainda tem estoque nessas lojas. Um ponto importante é que os smartphones chineses sempre divulgam um menor preço lá no lançamento e daí as lojas precisam englobar o seu próprio lucro depois, e até mesmo algumas taxas. Por isso, o Pocophone, que foi lançado a 300 dólares pela Xiaomi, é encontrado na Gearbest na faixa de 350 dólares, logo depois do lançamento. E, diferente daqui, as grandes variações de preço parecem não ter uma data certa para acontecer, porque elas dependem mais do lançamento de um modelo sucessor do que de um acordo com os varejistas para segurar o preço, que é o que acontece aqui no Brasil. O Nokia X6, por exemplo, variou seu preço em 36% após 150 dias, ou pouco mais de 5 meses, pelo simples fato do Nokia X7 ter chegado no mercado. O fator novidade conta muito quando a gente compara os modelos do mesmo fabricante. Para exemplificar melhor, o Huawei Mate 20 Pro teve uma variação de apenas 5% no seu valor em 60 dias, porque é o topuzão mais novo, e o P20 Pro, um modelo um tequinho mais antigo, variou quase 15% o seu preço desde o lançamento. Só para fechar esse exemplo aí, tem o Xiaomi Black Shark. Ele foi de 700 dólares para 480, uma variação de quase 32% em 8 meses, por conta, de novo, do novo modelo que saiu recentemente, o Black Shark Hilo. Datas comemorativas, como novembro, que tem a Black Friday e o Double 11, Dia das Mães, dos Namorados e Carnaval, estão cheios de boas oportunidades, por conta dos cupons da loja e não necessariamente por conta do tempo de lançamento deles. Ou seja, também tem que ficar ligado nos sites e canais que compartilham os cupons de desconto para você aproveitar essas promoções. Inclusive, a gente tem o Descontec, é um canal no Facebook e no Telegram que reposta os cupons para vocês aproveitarem, tem tudo aqui na descrição, é só ir lá. Se você está querendo um modelo que acabou de ser lançado, como o OnePlus 6T, a variação de preço pode rolar a partir de um mês de lançado, que nesse caso específico, baixou 80 dólares, quase 12% do valor cheio em pouco tempo. No caso de intermediários, esse prazo diminui um pouco, mas o ideal mesmo é esperar uns 3 meses após o lançamento para aproveitar uma variação de até 24% no valor final, que foi o caso do Redmi Note 6. Produtos como o Mi A2, o Mi Mix 2S e o Honor 10 chegaram a quedas de quase 40% do seu valor após uma média de 10 a 12 meses após o lançamento. E ainda assim, continuam sendo produtos bem legais, com ótimo hardware e com relação custo-benefício bem interessante. Enfim, eu queria trazer uma formulazinha de qual o melhor momento, como foi no nacional, de 2 e 4 meses, mas parece que ao comprar importados da China, o que te resta fazer para sempre economizar, é entender quando a empresa vai lançar um novo produto, para aproveitar os cupons e ofertas da geração anterior daquela marca. Ainda temos a tendência de que quanto mais antigo melhor, mas esse lance aí de lançamentos é batata. Afinal, estamos falando de poucas lojas que detêm o preço que vem aqui para o Brasil. É bem diferente do mercado nacional, mais competitivo e regulamentar. Para simplificar, você pode ficar atento aos rumores ou ficar de olho na data de lançamento. Para quem manja inglês, o GSM Arena entrega a data de forma fácil. No caso de flagships, o tempo de atualização tem variado entre 9 meses e 1 ano. Para os intermediários, 6 meses continua sendo padrão. Então, eu espero que vocês tenham entendido as minhas contas de padaria aqui. Então, deixa o like se vocês curtiram o vídeo e se vocês usam algum smartphone importado, deixa aqui nos comentários para eu saber qual é a marca que está dominando o coraçãozinho dos brasileiros e dos escolhas-segureiros. Um abraço então, meus amigos. Eu espero vocês nos próximos vídeos. E claro, não se esquece de se inscrever por aqui, porque tem vídeo novo de guia de compra e tecnologia saindo todos os dias. Então é isso e até mais! Tchau, tchau!